Música Os vereadores da Comissão de Finanças se reuniram na manhã desta quarta-feira, 12 de maio, e aprovaram 20 projetos de lei. Duas dessas matérias pertencem ao vereador Ranieri Barbosa. Uma das propostas do parlamentar é cadastrar os responsáveis autorizados a retirar os alunos das escolas municipais da cidade. No mundo que vivemos hoje de uma violência social, vem inibir muitas vezes um sequestro de crianças em escolas municipais. É gerar um cadastro obrigatório com acompanhamento, inclusive, tanto da Secretaria da Educação, como também do Conselho Tutelar, para que tenha um cadastro de autorização nas escolas públicas de quem é o responsável para retirar a criança na escola. Da mesma forma que as escolas privadas já fazem isso, mas as escolas públicas não o fazem. O outro projeto institui o programa Adote uma Placa na capital potiguar. A maioria das ruas não tem uma placa com o nome da rua. Então, a iniciativa privada pode adotar uma placa que poderia colocar a sua publicidade embaixo, mas destacando rua, tal, 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 número tal, tal. Então, isso é muito importante, você ter uma sinalização rua a rua de um elemento que a gente chama de imobiliário urbano, para que tenha sinalização de placas de rua. Instituíram uma política de incentivo à economia criativa no município de Natal. A matéria de autoria do vereador Robson Carvalho também foi aprovada na comissão. Outro projeto aprovado na comissão foi o do vereador Nivaldo Bacurau. O parlamentar propõe que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize pulseiras com QR Code para identificação e segurança de idosos e portadores de patologias mentais. É o QR Code para identificação, na busca de um remédio na unidade de saúde, para ele já ser reconhecido, não passar por todos aqueles problemas que geralmente acontecem nas unidades de saúde. E a gente, com esse projeto, a gente tem certeza que vai melhorar muito, muito mesmo. A identificação dele, na hora que chegar na unidade de saúde, uma pessoa que se perde na rua, com alguma deficiência, isso vai, com certeza, para a família, vai ser de grande valer. Instituíram a frota suplementar emergencial nos horários de pico da cidade. A proposta do vereador Milclei Leite foi aprovada por unanimidade na comissão. Nós fomos o relator desse projeto na comissão de transporte e aqui também votamos favorável e pedimos para subscrever o projeto, tendo em vista a relevância dele para a nossa cidade nesse momento. Nós já vimos que o CETURN e a STTU prometeu de tudo e nada deu certo para evitar as superlotações. Então, nós acreditamos que com essa frota emergencial, onde os carros que são credenciados na STTU vão poder circular fazendo linhas dentro da nossa cidade, nós acreditamos que só assim, então, iremos diminuir a quantidade de passageiros nos ônibus, evitando a superlotação. O parlamentar também teve aprovada uma matéria que dispõe sobre a condução de bicicletas nos transportes públicos do município. Legenda Adriana Zanotto